Muita participar na cantina de leitura de São Pedro, que é um projeto que faz parte dos projetos de comunidade de valor, que é com as três comunidades, Salamã, São Ribeiraboto e São Pedro. E através desse projeto, que fui renovado da sede da Associação Comunitária, lié com-te participar tudo, um vez por semana, pelo manhã, para aqueles meninos que têm escola da tarde, e da tarde, para aqueles meninos que têm escola por manhã. A cantina de leitura é um espaço onde é que isto bem, fazer trabalhos manuais, ir a ler, e sobretudo emprestar livro, para poder levar para casa, para poder ler tranquilamente. E depois, eu gosto de trazer, instalar agora a leitura pública. A gente senta em grupo, cada um está a ler, se vê, uma frase, um parágrafo, modo de escrever, e depois, não te toca palma. Que bom ler direito, que bom ler melhor, não te toca palma, para poder motivar, para a próxima vez, para poder ler mais e em confiança. O objetivo de cantina de leitura é para que os meninos se sentem em confiança, para poder manipular a cola, manipular a tesoura, tudo material, como a gente chama, de arte plástica, que a gente depois lhe assiste à exposição, mas não conforme aquelas regras do professor, que é lindo na escola. Lhe é um lugar de lazer. Cantina de leitura e lazer na nível de arte plástica. É um aprendizagem lúdico, através de jogo, puzzle, tem que ser o puzzle, porque todo material de cantina de leitura é oferecido para a Associação Criança de Dois da Manhã. E nós, Criança de Dois da Manhã, não temos um projeto que é um criança livre, mas nem um livro de escola, é um livro lazer, porque oiá, minha amostra que três anos lhe na São Pedro, como pessoas de comunidade aposentada, oiá que lhe não tem muito pouco livro lazer, criança que tem acesso ao livro. E através de cantina de leitura, livro que não te oferecer, livro que pessoas de França te mandaram, o caminho de lhe de Cabo Verde também te mandaram, que não tive vários donativos de diferentes pessoas que a fizer, recolha, que os meninos te têm uma variedade de livro, este poder levar para casa, a ler-se germão, e depois, quando este tem dificuldade, não te acompanhas lhe também. Não tem um professor também que está aposentado, que te dá apoio no nível de modo de explicação. Não tem também o mercenário, que é o meu marido, que dá apoio no nível de troca-fechidura, para um dar quadro, tudo. Cada um te dá o que ele sabe fazer. É um 30 criança por manhã, um 30 criança da tarde, não podia ter mais, mas nunca tem mais, e nunca tem dificuldade também nas pessoas de fazer voluntariado, porque ali tem muito pouco pelo espírito de voluntariado, e pessoas como estão tendo dificuldade financeira, agora não te espiávam como não poder estudar, uma criança de dois de manhã, uma câmara, uma ou outro parceiro, para não poder também dar uma compensação, nem que é simbólica, para pessoas que quiserem dar-nos apoio na cantina de leitura. Jovens, o mãe que está na casa, o avô, meu de mim, porque é meu mãe e avô, lá não fizemos um ano, não comecei no julho de 2022, e até agora. É uma associação que é para ajudar a criança de Cabo Verde. Atualmente, nós cedos de um vizinho mais reduzido, porque não acolhemos posto sanitário, que está em dificuldade, como chuva, chuva está a entrar ali dentro, então não tido partilhamos a sede da associação comunitária, mas posto sanitário de São Pedro. Mas uma forma também doia que o povo de São Pedro, a comunidade de São Pedro, se juntem para melhorar, para todas as coisas que é melhor possível, o que é importante, um posto sanitário, que podia fazer. Então, não tinha mudança a maneira de ficar aberto. O que começou, tipo chuva, cada vez que está tendo chuva, chuva está a entrar, e lá, nós o enfermeiro está de ferro, o delegado de saúde bem, dizia de consulta, que podia fazer consulta, que lá está cheio da água. E lá, fez uma reunião de urgência com a representante de associação comunitária, qualquer maneira que não podia conviver. Porque não quer ceder espaço, não tinha que conviver. Agora só cantar leitura uma vez por semana, e arranjar a maneira de não utilizar o menos para a nossa sala ficar para a comunidade. Eu utilizo as duas salas, duas quartos, e cozinha, que não ceder para posto sanitário. Agora, eu descobri ali, pode permitir também a pessoas, pacientes, ficar de esperar, porque espera de posto solo, porque ali era aberto, era solo. E nós esperávamos que este trabalho de posto sanitário de ser rápido, para não poder tornar, investir, nós ceder, mas nós esperávamos, porque não tinha nenhum projeto para fazer ali, mas crianças, mas jovens, mas comunidade. não tiveram 살�ecido, mas não tem nenhum projeto para a nossa sala para fazer ali, e aí? Então,